Fala Gurizadinha, beleza? E hoje gurizada, se vocês já estavam pensando em se mudar pra cá, hoje certamente vou dar argumento definitivo pra vocês, porque hoje a gente vai falar ainda mais ainda menos do que sobre a cultura do sorvete aqui na Argentina. Bora lá? Fala Gurizadinha, quando eu falo cultura do sorvete aqui, realmente não é brincadeira. Eu não quero falar aqui nem promover nenhum Fredo da Vida ou uma dessas grandes cadeias que já se expandiram pro Brasil, vocês já devem conhecer, o Fredo é bem conhecido. E eu realmente quero tentar explicar o que é e o que significa o sorvete argentino aqui na Argentina. Primeiramente, obviamente, preciso falar que aqui o sorvete não é nem de perto algo específico pro verão. Quando tá frio aqui, a gente continua com a mesma cultura e tomando a mesma quantidade de sorvete. E, segundamente, preciso falar que o sorvete aqui é de longe a principal sobremesa. E claro, maior especialmente de todos, que o sorvete aqui não tem nada a ver com o que a gente conhece no Brasil, mas nada a ver mesmo. A cultura do sorvete artesanal aqui é fortíssima. As sorveterias de bairro tem muito protagonismo. As pessoas sempre passam por ela pra aproveitar a noitinha, pra aproveitar a noitinha, pra comer um quarto gelado. E, principalmente, pedem um maravilhoso Salvador delivery de sorvete. Sim, todas as sorveterias aqui têm esse serviço, entregam sorvete em casa e é absolutamente genial. E é mais do que óbvio, né? Eu não sei como a gente não tem isso no Brasil ainda, porque assim como tu pede uma pizza pra comer com os teus amigos quando recebem-nos em casa, tu também pode pedir a sobremesa. E vem um sorvete maravilhoso, artesanal, perfeito na tua casa, mano. É muito bom. Esse conceito basicamente explodiu minha cabeça quando eu cheguei aqui e eu ainda não sei como a gente não tem isso no Brasil. Ah, antes eu tinha dito pedir um quarto gelado. Me explico. Isso porque aqui a gente pede o sorvete assim, além das clássicas casquinhas ou conitos, como a gente chama aqui, principalmente pedindo pra levar ou chamando delivery, a gente pede um desses três formatos e suas variáveis de multiplicações, né? Um quarto de sorvete, obviamente 250 gramas, meio quilo e um quilo de helado. E depois disso aqui, gurizada, só me resta tentar recomendar algumas sorveterias pra vocês aqui. Eu vou tentar separar pelo menos três sorveterias que eu amo aqui. Isso é muito difícil porque todas são muito boas, mas vamos lá. Em primeiro lugar, certamente eu recomendaria a Rapanui, que é uma sorveteria original de Bariloche. Em segundo lugar, eu deixaria essa aqui que tá aqui atrás, a Uelagoche, que também é da região da Patagônia e é muito boa. Deve ter algo lá na Patagônia pra eles fazer sorvete tão bom, né? Deve ser o frio. E não podia deixar de recomendar também a Lucianos, que ela é original de Mar del Plata aqui da praia e já tá se espalhando aí com as lojas por todo o país. E o particular dela é que além dos sorvetes maravilhosos, ela tem picolés. Ela faz picolés indescritíveis. É muito, muito genial o que o Lucianos faz com aquelas palhetinhas de picolés que eles vendem. É genial! E nada, vocês já sabem agora tudo o que vocês precisam pra poder pedir um helado, pedir um quarto de helado, pedir um meio quilo de helado aqui em Buenos Aires. E era isso aí, gurizada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo. Como sempre, se vocês quiserem saber como eu vim pra cá e provar o melhor sorvete do mundo, acessem o site Educar Entre Campos e fale com o pessoal lá. Inscreva-se também aqui no canal do Educar e sigam nas redes sociais pra não perder as notificações. Toda quinta-feira tem vídeo novo. E já era, a gente se vê na semana que vem. Um abraço e uma boa semana a todos.